Chicago, Irinória Mão única Olha por onde anda, amigo Oden, meu nome é o Death and the end is here Mão única Obrigado por me devolver Venha, Cadin A pizza está deliciosa Sente-se Você demorou muito para me achar Eu queria mesmo falar com você Eu devo dizer Que meus sentimentos estão confusos Essa é a parte Em que você me mata Você superestima muito sua importância Para mim, uma coisa como você... Ora Pense no que sentiria se uma bactéria sentasse à sua mesa E se fizesse de importante Esse é um pequeno planeta Num pequeno sistema solar Numa galáxia que acabou de sair das fraldas Eu sou velho, Din Muito velho Então eu o convido a contemplar Sua própria insignificância Goma Goma Não está boa? Eu tenho que perguntar Qual é a sua idade? Sou tão velho quanto Deus Talvez até mais Nenhum de nós consegue mais lembrar Vida, morte, ovo, galinha Tanto faz No final Eu vou ceifá-lo também Deus? Vai ceifar Deus? Ah, sim Deus também vai morrer, Din Vida, Deus também vai morrer 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 Vida, Deus também vai morrer